Essas duas peças estavam paradas aqui e eu não sabia o que fazer. E olha que lindo! Foi um acerto cortar dessa forma. Gente, olha esse aqui que lindo! Tenho aqui duas peças, dois pedaços. E com esses dois pedaços a gente vai fazer um lindo vaso. Olha isso! Aqui eu tenho dois retalhos. E esses dois pedaços. Então, é com essas peças nós iremos fazer dois lindos vasos com aproveitamento de peças. Primeiramente, nós vamos trabalhar com essas duas peças. Vou passar aqui as medidas pra vocês. Tá com 32 por 23. Como eu só tenho esses dois pedaços, eu vou partir essas peças ao meio. pra montar esse vaso. Marquei aqui essas duas peças e vou virar a mescadeira aqui pra mostrar pra vocês como que é feito o corte. Vou pegar essa marcação que eu fiz e colocar em cima desse pino aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um pino e vou marcar riscando. Centralizei. Você pode encostar a peça nesse suporte aqui, que ele fica bom, que ele apoia bem essa peça. Agora é só riscar. Risquei. Vou centralizar aqui e quebrar. Gente, olha como que ficaram essas peças. Esse vaso já tá cortado, só tá faltando fundo. Vou reservar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse outro vaso. Eu já vou aproveitar esses retalhos que eu encontrei. Então, esses retalhos estão com 12 centímetros. Os dois do mesmo tamanho, que é sobra de outro vaso. Vou aproveitar dessa mesma forma. E agora, a gente vai fazer um corte nessas outras duas peças aqui. Vou tentar aproveitar. Vou marcar 23 centímetros. Essa peça, ela tá com 23 também. De altura. Agora, vou marcar essa outra peça. E já vou passar no corte. Agora sim. As peças cortadas. Olha isso. Gente, essas peças são muito lindas. Eu tenho que aproveitar o mesmo formato desses recortes. Porque se eu pôr em cima, fica invertido. Então, vai ter que ser dessa forma aqui. Feita essa limpeza, agora a gente já vai começar a montagem. E mostrar pra vocês como que fica. Nesse vídeo, eu só vou ensinar a vocês a terça parte de montar. Gente, olha que peças lindas. Gente, olha que peça. Tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que vaso lindo, muito prático, muito rápido pra fazer e fica muito bonito pra você colocar em cima de uma mesa. Olha isso. Vou reservar ele aqui porque falta fazer o fundo ainda e vou mostrar como que vai ser este outro aqui. Essas peças também estão muito bonitas. Eu vou passar uma lixa fazendo assim um acabamento primeiro. Pra esse modelo de corte, você pode tanto fazer um vaso dessa forma aqui, fica muito bonito, ou dessa forma aqui. Fica um vaso bom pra suculenta, pra várias coisas. Aí você pode escolher. Esse modelinho tanto faz, dessa forma ou dessa forma. Já vamos aqui pra montagem. Gente, olha que lindeza que vai ficar esse vaso. Tchau. 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 Essas duas peças estavam paradas aqui e eu não sabia o que fazer. E olha que lindo. Foi um acerto cortar dessa forma. Muito simples. Fica um vaso de um tamanho bem legal. Olha isso. Muito bonito. Assim como esse outro. Gente, olha que lindeza que vai ficar. São vasos diferentes com aproveitamento de peças que não daria pra fazer outra coisa. A não ser esses lindos vasos. Eu vou fazer o fundo e já volto mostrando pra vocês. Trouxe aqui o fundo cortado. Agora vou colocar esse fundo e já começar a colar. Imagina esse vaso num banheiro. Tanto que ia ficar lindo. Gente, olha isso. Amei esse modelinho de vaso. Vou mostrar aqui embaixo pra vocês como tá ficando. Antes de colar eu faço uns pequenos ajustes ainda. Gente, tá ficando lindo demais esse modelinho de vaso. Agora aqui no outro trouxe também o fundo. Cortei passando a maquita aqui e fazendo esse furo. Agora vou encaixar e já começar a colar. Gente, olha isso aqui também. De volta aqui pra mostrar o resultado final desse vaso. Gente, olha como que ficou este vaso concluído. Fiz um reboco bem fininho pro lado de dentro. Fica muito lindo pra colocar num banheiro. Colocar em cima de uma mesa. Pode ser colocado espada de São Jorge. Pode ser colocado orquídea e outras plantas. Gente, achei que ele ficou muito delicadinho. Ficou muito bonito. Agora esse outro também ficou muito bonito. Mostrar ele aqui concluído. Coloquei aqui os pezinhos. Gente, olha isso. Fica assim concluído mais um trabalho. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. No mais é isso. Um abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.